Beleza, beleza, pessoal, tudo certo? Seja todos bem-vindos, eu sou o Dr. Tricolor e estamos aqui para falar de Grêmio. Pessoal, Ferreirinha por Cebolinha. O que vocês acham dessa troca? Um jogador que está ativo, que foi recentemente campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, que está jogando. É reserva do Flamengo, claro, mas ele está à disposição por um jogador que está há praticamente um ano no Departamento Médio. Não tenho quantos jogos o Ferreira jogou esse ano, mas eu acho que esse negócio é bem provável que não saia. A não ser que o Flamengo compre o Ferreira do Grêmio, mas essa troca, mano a mano, quanto o Grêmio vai ter que largar para o Flamengo para ter esse troca-troca? O Grêmio manda o Ferreira para lá e vocês acham que o Flamengo vai mandar o Cebolinha de graça para o Grêmio? Não, vamos investir mais de 70 milhões e depois vamos emprestar para o Grêmio. O jogador está ali, está à disposição, ele não vem fazendo boas partidas, ele é reserva, sim, mas o time do Flamengo está voando do meio para frente. Ele é uma opção de banco. Aí vocês, a gente, imagina assim, não, mas eles vão trocar com o nosso pelo Ferreira, que não joga faz um ano. É, acho que eles não estão rasgando dinheiro, né pessoal? Acho que esse negócio não sai, a não ser de novo que o Flamengo compre o Ferreira do Grêmio, mas esse, ou a não ser que o Flamengo realmente viu que, ah, o Cebolinha não foi um bom negócio e mesmo assim, se ele emprestar para um outro clube, ele vai estar perdendo dinheiro. Outra situação, pessoal, qual é o salário do Cebolinha no Flamengo? Eu não tenho nem ideia. Ele já saiu do Grêmio com um salário top, foi para o Benfica ganhando mais, acredito, e veio para o Flamengo com uma situação de salário top também. Quanto será que o Cebolinha vai querer, de alguma forma, ganhar no Grêmio? O Grêmio está numa situação de reformulação e acredito que eu queria que o negócio saísse até no taco, porque o Ferreira não joga, faz um ano, trazer um jogador que está ativo no mercado, pô, me serve bastante, mas eu acredito que só se o Flamengo mesmo estiver disposto a comprar o Ferreira e emprestar o Cebolinha para o Grêmio e, de repente, até pagando metade do salário. Nesses moldes, me serve investir quanto no Cebolinha para ter de volta para o Grêmio. Eu acho que esse negócio não sai, pessoal. Boa tarde a todos.